Pronto, agora sim. E aí galera, olha o Vitor spamando os comandos, o Vitor é o zoeiro do canal, pelo amor de Deus. Aí é legal que eu arrumo aqui as câmeras, e aí o Skype zoa. Enfim, gente, desculpa, a bordinha não tá entrando ainda, desculpa galera que tá assistindo, mas é um processo de prensado muito longo, de produção de conteúdo, e na minha folga, desculpa, mas eu folguei, então... Certíssimo. Não é não? E aí galera, como é que vocês estão? Vamos jogar mais um joguinho? Mas antes, conversar um pouquinho? Nossa, já tô no ritmo. É que bom que dá tempo de vocês fazerem a coreografia, escolher a imagem. Hoje o Max ainda é Max, o Max ainda é Gash, mas tudo bem. Enfim, enfim, esse é o terceiro episódio, não, esse aqui é o quarto episódio, eu acho. É o quarto, é o quarto. É um episódio aí, Vitor, é um episódio aí, cara. O importante é que... A gente fez um na criação, um na apresentação do LoLs, a última sessão é essa. Bem, enfim, não vai ser TPK, quer dizer, se for TPK hoje, é porque merece, sério mesmo, eles estão tipo na folga deles. Hoje é uma aventura, vai ser uma aventura onde a gente vai, eles vão fazer o que eles quiserem, na verdade, vai desencadear a próxima aventura, que eu vou fazer ao vivo, muito provavelmente segunda-feira que vem, antes dessa, da aventura. Então, é, pode ser que dê errado. Eles estão livres em Christmas time, Christmas time tem que fazer algumas conexões, eles deixaram de fazer alguns objetivos, esses objetivos, né, as coisas aconteceram ou não, a gente vai descobrir. Enfim, hoje é um novo dia, é uma nova história, e é isso aí. É, mas antes, calma, que barulho é esse, mano? De, de, rac, rac, rac. Alguém tá ralando um queijo? O que que é isso aí, velho? O que vocês estão lá? É o mouse? Alguém, talvez. Caraca! Talvez de mim não. Peraí, é isso aqui? É isso. É isso. Ih, é o meu. Nossa senhora, tirou arroz que caiu dentro do seu mouse aí. Cacete. Só vou clicar hoje. É o rap correto. Guys, eu fiz um copilado dos melhores momentos desse mês. Gabi, eu esqueci de colocar o vídeo de você assustada quando eu falo, porque, tipo, no meu cérebro era outro vídeo, mas o Gash faz parte dos melhores momentos de clipes desse mês. Eu vou subir depois dessa live, que eu não lembro o que que é, mas foi engraçado. É isso. Ah, o Sanjev. Olha, cara, é isso que eu queria, velho. O Sanjev aqui no chat está perguntando pro Luigi. E o emprego? Sucesso. Cara... Sucesso. Ah, o que se for do seu emprego? O importante aqui agora... O importante aqui agora é que o Sanjev, por causa dos nossos jogos, conheceu mais o Luigi. E ele sabia que o Luigi tinha feito uma empresa. Tive uma empresa. Ele tinha ido numa entrevista de emprego. E, tipo, ele perguntou. E, pô, animal, velho. Animal. Animal. Então, vamos começar você, Luigi. Como é que foi essa entrevista? Conta aí pra mim. Como é que foi esse sucesso aí? Cara, aquele tipo... Eu fui pra entrevista com a certeza de que eu não ia ser contratado. Entendi. Um otimista. Isso. Porque eles falaram, ah, você tem isso, 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 isso e isso? Eu falei, não. Eles falaram, tudo bem, você sabe trabalhar com segurança? Eu, com certeza. Claro, segurança em primeiro lugar. As normas estão lá para ser seguidas. Sim. Você não sabia quais eram as normas. Eu não fazia pra entender. Mas aí... Porque o emprego é muito legal, cara. É fazer controle de qualidade em asfalto. Que, pra mim, é incrível. É trabalhar no laboratório. Cara, você tentou melhorar e ficou pior da última vez. Mas legal que você tá feliz. É, tipo... Aí, sei lá, eu tô feliz. Bastante bem feliz, bem feliz. E aí me ligaram e falaram, ah, você ainda tá interessado? Eu tô, tô interessado. Beleza, a gente quer você aqui às sete da manhã. Na segunda-feira. No caso, aqui vem. Dia quatro. E... Traz seus documentos e... É isso aí. E bota segurança. Como é que é? Tem o equivalente à carteira de trabalho no Canadá? Você tem um número equivalente ao CPF. É você dar esse número. Ah, tipo... E, tipo, fica tudo armazenado no database do governo. Entendi. E você usa muito esse documento pra tudo? Tipo... Porque aqui tem RG e CPF. Não é tipo um CPF que você usa pra tudo. Você usa só pra, tipo... Coisas relacionadas a empregos, investimentos. Coisas que precisa do seu... É difícil de explicar. Eu não sei. Eu também não sei. Não faz a menor ideia, né? O cara pediu, você deu o número e isso aí. Eu sei que você não pode dar aquilo pra ninguém além do seu empregador. Entendi. E pro banco. Ser bem seletivo pra quem você dá, então. Com certeza. Ah, beleza. Só pra morar nos altos. Só pra morar nos altos. Beleza. E que divertido, além de fazer asfalto na cozinha, o que você tem feito essa semana? Eu assisti... Depois de ter várias crises existenciais. Como assim? Meu amigo é da RPG. E tem esquecido do novo RPG? Isso, entendeu. Furou a RPG que eu acabei, teve crise existencial. E assistiu o quê? The Good Place. Estou viciado em The Good Place. Oh, sim. Eu já estou no final da segunda temporada e é maravilhoso. É Vicente. É Vicente. É aquela série muito boa. E a... Eu esqueci o nome da personagem que eu gosto. Mas é isso aí. É uma série muito boa, corte de personagens. A loira ou a gigante? Tem duas. A autona. A indígena. Ah, é Tarrani. Tarrani. Ai, eu não aguento aquela mulher. Nossa. Eu gosto dela porque eu não aguento ela porque é isso que ela tinha que fazer. Isso. Mas eu não gosto dela, de verdade. Eu gosto da loira mesmo. Eu acho ela fantástica, o personagem dela. É porque, assim, o tema que eu mais gosto, universal, e por causa de um filme tão velho, eu não consigo comparar, chama Inimigo Meu, o filme. É um filme muito velho. Muito velho. Que, tipo, tá tendo uma guerra no espaço, aí, tipo, um cara atira numa nave que é inimiga e vice-versa. Tipo, o inimigo é alienígena, só que eles nunca viram. Eles nunca se viram. Tipo, ninguém sabe como é que é o outro lado, tá ligado? E aí eles caem no planeta sozinhos e os dois têm que sobreviver, os dois estão machucados e eles ficam amigos. Mas, assim, redenção, tá ligado? Redenção é o tema que eu mais curto aí. Enfim, não é que ela se redime, mas ela muda de uma maneira muito real, assim. Cara, é uma série de comédia com base em filosofia. É, tipo, e eles ficam, sei lá, a melhor série. Caquitas presente, concordando que é a melhor série. Se a Caquitas falou que é boa, 100% de certeza que é muito boa. Então tá bom, Luiz, você tá fazendo asfalto. Você faz asfalto, não é? Eu pensei que você tava lá com um pincel gigante, passando na rua. Você faz na cozinha, assim? Tipo, não. Eu ainda não fui trabalhar, eu não tenho a puta ideia do que eu vou fazer ainda. Eu mandei e-mail pro meu professor, falei aí, me manda uma postila de asfalto, que eu preciso aprender asfalto em uma semana. Tamo aí. Não é à toa que você não fez sua ficha, né? Se você não conseguiu nem fazer o asfalto, como é que eu vou considerar que vocês... Vocês todos preencheram a ficha. Eu caixei nas minhas notas aqui da semana, o par, dois níveis, seis skill points. Mas eu ignorei essa nota. Aliás, é uma boa, tá? Os skill points, tem uma tabela pra gastar, você pode gastar em atributo, mas você pode deixar lá e upar a skill que você precisa na hora. Saca? Porque dá pra gastar na hora. Então, tipo, isso pode ser útil. Mas às vezes você quer... Por exemplo, a... A Gabriela nem pensou. Então, vocês ganham a gente pela... Teleporte. Teleporte. Porque ela tá roubada agora. E é assim que eu gosto dos meus personagens. Eu gosto deles roubado. Que aí eu posso tacar os Taraski cibernéticos com leve de bárbaro sem dó. Gabs, falando em diversão, eu quero saber como foi sua semana e eu quero saber o que você acha da seguinte teoria. Que o Roberto Carlos está morto, ele não fez o último Réveillon, o show que ele faz, que eu não sei o nome, e por causa disso a gente tá amaldiçoado. Você acha que isso faz sentido? Eu vi isso hoje, eu queria saber se alguém concorda com essa teoria. Eu ainda acho que é mais fácil que começou a dar merda quando a gente começou a cantar do R&M e as vassouras ficarem em pé. Cara, eu vi isso e eu acho que eu não quero perguntar o porquê que tinha gente pondo vassoura em pé, mas tudo bem. Beleza, ok. Não, o Paladino aqui no chat falou que o Roberto Carlos fez uma live, mas... Fez uma live? Você acredita? Você acredita? Ah, é gravado, é Globo, né? Quem acredita na Globo hoje em dia? Meu irmão, eu não acredito nem na gravidade, tô saindo voando esses dias aí. Com a morte do Bowie, é justo. Eu acho que o Bowie, ele carregava a bondade no mundo, ele morreu e falou, mano, você foda você. É isso aí. Então, Gabs, como é que foi sua semana? O que você fez gostoso, além de jogar muito Call of Duty, ou o nome daquele jogo indiscordável que você jogue, eu não lembro agora. No momento, acho que eu tô só no Call of Duty. Tá ganhando. Então, no mínimo uma partida por dia. Tá melhor que eu. Sem jogar, eu já tô pior que você. Com certeza. Eu realmente não lembro o que foi que eu fiz na minha semana passada, entre segunda até quinta-feira. Eu realmente não lembro. É pagão ou você bebeu muito? Você tá bêbada, assim. Tá de resserra hoje. Não, eu bebi sábado. Eu lembro que aconteceu sábado. Você bebeu pra lembrar, né? Às vezes é um resserre. Mas, realmente, minha memória, eu não lembro o que foi que eu fiz de terça, quarta, quinta. Entendi. Sexta, eu acho que eu lembro, mas, tipo, não foi nada demais. Fiz umas fostinhas pra arrumar em casa. Me enrolei pra um caralho. E o sábado eu tive RPG também, em off, esse que o Luigi deu pra trás, né? Entendi. Mas foi bem divertido, a gente quase tomou o TPK, graças a... né? Porque ele deu pra trás. Olha, ainda é isso. E não, eu não sou nem um pouquinho vingativa, tipo... Não vai ter volta, né? Não, imagina. Domingo eu trabalhei. E eu ainda tô naquelas, eu começo a assistir uma série aleatória e passo mais tempo, tipo, sentar na máquina de costura, catando uma série pra deixar passando, do que realmente assistindo alguma coisa, porque não tem mais séries na Netflix pra mim assistir. Que eu tenho interesse, no caso. Mas qual série que você viu, você não falou? Você não faz ideia. Eu não lembro. Eu não sei. Marcou. É que assim, ó, eu comecei a assistir uma série de uma mulher, que ela é médica, ela sai, tipo, vai pra uma cidadezinha pequena, e lá ela fica pé da vida porque ela tá morando num barraco, e daí tem um véio que é o médico do lugar que não gosta dela, e daí o cara do bar tá dando em cima dela. E eles encontram o bebê deixado na porta do consultório. Isso é muito boa essa série. Eu não quero descobrir o nome. Não, eu não sei. É, isso ali, ó, Virgin River. Essa mesma. Virgin River. Aliás, a Paula comprou aqui uns trocados do canal, pra todo mundo ficar atento com a postura, então, isso. Isso aí. Tudo bem. Importante. O Gash ignorou. Ele que se foda. Ah! Postura importante. Novamente com essa camisa laranja. Muito bom. Porque... Várias cores essa camiseta aí, mas... Essa da luz não tá colando mais, não. É... O projeto lá de Cthulhu. Cadê suas danças? Assim, eu me senti meio abandonado, assim. É, o projeto de Cthulhu, eu só tô esperando alguém terminar a mudança. A mudança? Que daí... É, algum... Né? Ah, tá, entendi. É verdade, ele tá, tipo, numa prisão, sei lá, né? Ele tá num canto lá, ó. Tá vendo? Até cortou a cabeça dele, tadinho. Ai, que dó! Não faz isso. Olha o Sérgio. O modo bom é que agora a câmera não tá de cima, né? Claro, você tá indo. Exato. Por quê? É ruim estar de cima? Não sei. Ele ficava tão pequenininho, tão oprimido na tela, sabe? É, eu sou discreto. Oprimido. Cara, o Paulo deve ser várias coisas, mas ele não tem cara de discreto, velho. Não, não é. Ele não tem. Ele é o primeiro que vai ficar nu numa festa qualquer que a gente faça. Não novamente. Não novamente. Ok, é isso aí. Ok. Seguinte, o Ever... Vai acontecer... Cuidado, gente, só pode usar quatro vezes. Agora vocês têm vantagem, tá? No caso, vantagem, eu vou falar... Vou até marcar aqui, porque esse aqui eu vou esquecer. Mas na primeira cena que eu me senti confortável, no caso, eu vou falar, por exemplo... Ah, sei lá, vamos supor, o TK tá escalando o muro. O que é muito estranho numa aventura sci-fi. Mas vamos supor que ele esteja. Aí eu vou falar... Cara, aconteceu um negócio muito bom enquanto você tá escalando o muro. Aí a Gabi vai falar o que quer, tá ligado? E tem... Só que tem o ruim também. Tem uma desvantagem. Mas aí vocês têm total controle. É só um gatilho a mais, assim. O que é muito bom, porque às vezes eu esqueço de ferrar vocês ou, sei lá... É, ferrar. Então tem o chat pra ajudar, assim. É... Beleza. Então, Gabs, muito obrigado. É... Gatinho, meu Deus. Lows, quer dizer, ainda não é Lows. Eustáquio! Você fez stream? Oi. Eu não fiz essa semana stream. Oi. Não, cara. Tipo, dei uma parada nos streams. Tô gravando os gameplays. Eu quero ir pra Twitch, né? Yeah! Tá dando face, tá? Velho, eu vou te... Caminhando pra isso. Aliás, eu falo pra todo mundo, cara. Eu tô seguindo um cara que chama Gael Level. É um brother francês. Ele tem Twitch, mas ele faz coisas no YouTube pra ensinar a fazer stream. Tipo, overlay. Você vai fazer... Você vai aproveitar muito mais do que eu, porque ele fala umas palavras técnicas que eu tô aprendendo do zero. Tô adorando. Tipo, eu passei o fim de semana com ele, assim. E ele é bonito, então eu não me senti tão mal. Mas... É... Mas fica a dica, cara. Você vai fazer... Você vai começar, velho, e dar umas dicas sensacionais, assim. De verdade. Gael, o quê? Gael Level. Eu vou um pouquinho no chat. Level, Level. Ah, velho. Level. Ah, achei aqui. É... Ah... Ele é bem bom, assim. Até pra fazer vídeo no YouTube... Você vai se identificar. Eu... Ah, rapaz bonito, rapaz formoso. É, não falei? Eu não falei? É... E toda a comunicação visual dele é massa. É... Tudo em desvantagem. Caraca, velho. Os caras tão na maldade aqui. Ô, 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 ô. Que bacharia é essa daí, rapaz? É... Enfim. É... Então, porra, legal, cara. Você vai fazer canalzinho. Já sabe o nome? Vai ser Eustáquio mesmo. Não, é Eustáquio. Eu já tenho já na Twitch. Faz um tempo já. Eu comecei fazendo na Twitch. Aí fui pro Face. Agora vou voltar pra... Limpar a poeira e voltar pra... Demorou. Bom, filho, volta. Gosto. Gosto. Massa, cara. Vamos trocar ideia disso aí, cara. Vamos... Do que eu puder ajudar. Esse cara vai ajudar melhor que eu, mas... Sei lá, eu falo em português. Talvez ajude. O Pellor tá... Pellor é o deus do sol na casa da cadeia, né? O Pellor. Cacete. O cara quer ferrar o grupo aqui. Ô, galera do YouTube. Xinga aí o Pellor4242. Vocês não são do rolê do... Se bem que, cara, todo mundo fala que os comentários do YouTube, não sei o quê... Mano, eu só recebi... Tirando o bote que fala... Tipo, o sol é verde, aleatório, às vezes aparece um... Só recebi o comentário massa, velho. Ou que eu quis interagir, pelo menos. Então, eu não sei, cara. Eu acho que... Enfim. Uma fanbase massa, é isso. Uma fanbase legal. Quanto era só uns botas legais, quer dizer... Sim. Não foi no mesmo... Enfim. Eu estaco. Então, o que você fez essa semana fora planejar o seu futuro como Magstar? Cara, teve jogo terço, né? Joguei a última parte da nossa Three Shot de Lobisomem Apocalipse lá com o Noper. É o final? Foi final aquela? Foi final, foi final. Caraca. O direito é a luta... Speak Dog Ball Z no céu contra entidades e encarna-odges e coisas do tipo. Eu não vi essa parte. Muito doido. Eu cheguei e tava tendo algum bafão interno. Eu comecei a dar risada, zoei o Noper e aí tive que sair. Bafão interno? Eita. É, alguma coisa que estavam... Não interno, interno é tipo do grupo, né? Dentro do jogo, assim. Ah. Eu não sei, estavam discutindo algum plano, provavelmente, pra aparentemente lutar no céu. Ah, sim. Eu não sei. É um momento polêmico dentro... Enfim. Coisas de tradição e tal. Mas é isso. Teve jogo na terça. Muitos... Como pode dizer assim? Joguinhos jogados e gravados pelo Instinto. Fazendo os gameplays, editando bonitinho. Estudando umas paradinhas de After Effects aí. Umas coisinhas de animação. Toda semana, sempre... Ah. Comecei a ver, finalmente... Talvez alguém já saiba aí. Mas comecei, finalmente, a ver o tal anime de vôlei, né? O Haikyuu. Haikyuu, não sei pronunciar. Maravilhoso. Perfeito. Sério? Maravilhoso. Perfeito. Eu não consigo ver anime de esporte, velho. Mas você já viu já algum? Super Campeões. Ah, não. Um de futebol americano. Ah. Sabe o que é isso? Eu tenho certeza que se eu ver, vai demorar seis minutos pra eu amar e tatuar o nome do anime. Não sei. Tem aquele de basquete famosão, né? Eu não vi, é. Eu não vi esse aí. Enfim, mas é legalzinho e deu ideias pro futuro anime de truco. É por isso que eu quero ver. Sempre não. Sempre, sempre, sempre... Isso é importante, realmente. Sempre pegando referências aí pra usar aí no trabalho. E é isso, querido. Acho que foi isso. Resumão da semana, basicamente. Ah. Ah. Ok. Ok. Só isso? Mais nada? Cadê o RPGzinho? Só o Globizome? Ah, tem... Ah, comecei... Eu peguei várias pessoas. Um grupo de amigos que... Você pegou várias pessoas? Isso você tem que contar. Como é que foi isso aí? Eu... Eu chamei várias pessoas online, por exemplo, online de RPG. Mas tem que explicar. Entendi, né? Enfim. RPG, a gente vai começar a jogar umas vezes e eu tô experimentando agora o Cypher System, né? O sistema do Numenier e tal. Não, mas... Você tá jogando Cypher ou Numenera do Strange, assim? Ou você tá, tipo... Não, não. Eu peguei o Cypher System pra mestrar ele pra... Minha primeira experiência com mesa de sistema genérico, eu peguei o Cypher System, eu tô estudando e vou mestrar ele pra jogar umas brisas agora. É bem interessante, cara. É bem legal, é bem legal. Eu gosto muito do sistema de recurso do Cypher System. Sim, a ideia de esforço, a brisa com a Cypher, você tá bem bacana. Qual tema você escolheu? Tipo super-herói, cyberpunk? A gente montou uma lista gigante com várias coisas bizarras. Mas a gente sorteou no dado. Por enquanto, saiu o Espacial. Vai ser uma coisa... Vai ser nesse cenário aqui. Pronto. Referências. Aí, cara... Só trai essa brisa, cara. Porque, enfim... Eu abriu, fiz... Cheguei no jogo e falei, o que vocês querem interpretar de personagens? Aí cada um tá tendo sua brisa e a gente tá criando com o sistema. E depois a gente vai... Sabe? Coloca a viagem no tempo, viagem em espaço temporal, que você justifica tudo. Precisa nem explicar a tecnologia. O limite é não ter limites. O limite é não ter limites. Gosto. Gosto. Super campeões, pode se crer. Ó o Marcos! Grande Marcos! Tá tudo bem, Marcos? Tá bonita a minha tela, Marcos? É uma piada interna nossa. Porque o Marcos sempre me pega. Agora eu peguei ele. Eu acho. Não sei. É... O Marcos é muito massa. Ele tava jogando ao vivo, cara. Eu fiquei vendo lá um tempo. A live dele. Foi da hora. É... E ele embebeda todo mundo, aparentemente. Eu achei que era só no meu jogo. Porque ele joga na guilda e ele embebedou o grupo. E, tipo, era pra ser só downtime. O que aconteceu foi, sei lá, duas sessões, assim. Tipo, precisou. A clériga do grupo ficou bêbada. Roubou um lugar sem querer. Tipo, foi um caos, cara. Foi um caos. Sessão de ressaca? Teve. Teve. Foi lindo. Foi maravilhoso. Falando em maravilhoso. Gueste, meu gostoso. Como é que você tá? Ó. Bem. Tô do lado. É. Como é que você tá, filho? Estamos bem. Finalmente fiz minha mudança pra São Carlos. Já tô morando aqui na mesma residência que o Matheus. Porém, eu atraposento. Porque é distanciamento social dentro da casa do Pemcon. Importante. E... Vocês estão juntinhos. Juntinhos, porém, separadinhos. Mas mais perto do que nunca. Mais perto do que antes, pelo menos. É. Isso, passei hype pra jogar hoje. E... Se eu bater a cabeça no notebook aqui, não é infarto. É apenas o sono cobrando. Porque essa noite eu não durmi quase nada. Hoje o Max tá todo animado, então. Não, o Max... Juntinhos, porém. Juntinhos, porém. Juntinhos, porém. Ok. 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 É. O que você fez? Você focou na mudança, então? Essa semana. Eu conheci o... Eu tive um infortúnio que meu notebook não aguentou. Rodar a dica que eu dei na semana passada do Warhammer 40K. Não consegui por meus exércitos a prova. E a outra coisa é que... Eu esqueci. Ih, cara. Eu esqueci mesmo. Então deixa. É isso. Você viu alguma série? Alguma coisa? Ah, não. Lembrei. Experimentei o Game of Thrones. O RPG de Game of Thrones. E aí? Que saiu pela Jambô. O que foi isso? Jambô, Jambô. Eu joguei uma one shot. Não recomendo one shot. Porque ele é um sistema pesado. E eu acho que o foco dele é a coisa das famílias, assim. Então, se for jogar ele, jogue campanha. Mas saiba que vai ser um sistema com bastante burocracia, assim. Bastante número na mesma ficha. É até fácil rolar. Mas ele é... Eu não sei. Ele complica umas coisas que não precisava, eu acho. Não curtiu? É... Jogaria. Pra ver a coisa das casas, como funciona. É, então. Eu gostei do rolê das casas. Eu não gostei do resto, assim. Então eu uso o rolê das casas e jogo no Crônicas RPG. Que roda redondinho, assim. Redondinho. Pode crer. Sempre que eu penso em Crônicas, eu penso em Game of Thrones. E é tipo... É difícil separar, assim. Tá ligado? Mas... Mas é isso aí. Que bom. É uma série que eu comecei a ver. Não possui indicação, foi por causa do Thiago Rosa, que eu confio mais. É o tigre do espaço. Sei lá, o tigre do Los Angeles. Eu não lembro, cara. Tigre... Os caras que funcionam a tigre, assim. Mas eu não consegui ver, cara. Tiger Mafia. Eu vi o primeiro episódio, eu falei, eu não vou ver isso, cara. Não vou ver história de alguém que coleciona tigre. Eu que se foda. Então tudo bem. O fracasso aí foi de Thiago Rosa que você confia mais. Não foi mesmo. Acho que teve gente do chat que entendeu tíbia ao invés de tigre. Tim. Mas é justo, tíbia. Melhor RPG. Eu acho que é um pouco forte. Concordo. Melhor RPG. Tô mandando umas gratuitas. Faladino. Eu... Quanto mais eu gosto da pessoa, mais eu faço isso. Eu não sei porquê. Provavelmente tem a ver com a minha personalidade de afastar. É. Então... Vocês tem que ver o jogo de quinta. Eu e o Igor. Eu devo... Eu sou apaixonado por ele, aparentemente. Porque, coitado, ele sofre. Mas ele é pronto também. Isso que é o problema, né? É que não pode deixar a bola aqui no chão, entendeu? A bola aqui no chão. Por exemplo, o Eustáquio. Eu quase nunca sou o Eustáquio. Eu gosto muito dele. Mas ele tá sempre lá. Ele é uma pessoa centrada. Gapis também. Não deixa. Agora o Luigi e o Gash, eles dão umas. Que não dá. É criminoso não me aproveitar. Não. É. Que é dedo no cu que tá rindo. De porra. Então. Como eu disse. Sam. Solo de guitarra. É isso. É isso aí. É isso aí. Eu acho que... Acho que tá na hora de cancelar o... O Luigi. Vou cancelar ele. Hora do cancelamento. Oh, não. Aqui. Pronto. Tá cancelado. Pronto. Luigi cancelado. Morreu. Caraca, eu posso fazer isso pra matar os players, tá ligado? O cara morre. Eu taco esses cinza aqui, ó. Caraca, que genial. Responde a Paula aí no chat que a gente vai começar esse jogo aí. Nossa. Eu tô chegando, chat. Tá perguntando do Luigi se ele conseguiu emprego. Basta aquele overlay do GTA, que é o se fudeu. Aí o pessoal morre, você deixa o se fudeu e o cinza. Não. Eu acho que eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Eu faço temático pro... Pro jogo aqui. É, eu tô nessas piras agora de montar as coisas assim. Tô muito animado assim. Aí ele fala, ah, tô temático pro jogo aí. Tipo, é um jogo medieval. É um se fudeu com a fonte old school. Eu tenho um jogo que chama Deu Merda. Então eu já posso fazer isso. Não, Deu Merda aí. É verdade, cara. Então, beleza. Vamos jogar uns dadinhos. Porque antes de começar a começar, a gente tem que fazer a parte burocrática de passar de nível. Gente, eu espero, torço, que vocês tenham lido a parte de coisa ótima. Então a gente vai só jogar o XP. O XP. O HP. Quem tiver nível... Quem tem nível de guerreiro? É o TK? Eu. É só você, né? Não, o TK eu acho que tem especialista em... Não, é psionico e ele é guerreiro. Não é? É, psionico e guerreiro, sei. Isso, é psionico, não é especialista. Viajei. É. Ela teleporta, irmão. Você me desculpa. Me dá mais um nível que eu teleporto. Teleporto vocês junto comigo. É, então. Os níveis vão começar a ficar caros, filho. Eu sei, por isso que eu tô guardando ponto. É, tá certo. É, então. Então, é. Guerreiro é um pouquinho diferente, na verdade. Nenhum de vocês tem talento de ganhar HP, né? Não. Então, beleza. Então, show de bola. E a constituição é zero. Show de bola. Vamos por Ords. Deixa eu abrir as fichas aqui. TK, o par para o nível 3. Nossa, quando ele falou anotação, eu pensei uma coisa... Mais digna. Mas não foi o caso. Ah, mas aí... Você esperou a dignidade da gente, né, meu amigo? Errou aí. E eu sou o cavalo. Tipo, eu nem preciso me esforçar. Ok. Não, mas aí eu tô me criticando. Aí tá tudo bem, entendeu? Eu posso relaxar. É igual na escola. A pessoa chegava, ah, você é filha da puta. Eu falei, e aí? E aí, mano, é o trabalho dela, tá ligado? Eita porra, tá tudo errado aqui. Loguinho, eu só vou querer saber. Eu acho que tu não me passou da outra vez. As coisas da arma. Eu passei no... Tá no WhatsApp. Eu acho. É. Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp. Eu mandei na hora, no dia. Tá, eu vou procurar aqui. É. Ele tem alguns benefícios a mais. O mais importante, no caso, é pro LOLs. No caso, porque ele pode customizar mais a arma. É... É isso. Ela é uma arma normal, vai do padrão. Ela tem algumas vantagenzinhas. Mas a principal vantagem é que... E outra é que... Quando alguém... Ah, Samana. Alguém invocou anúncio, velho. Então tá bom. O que é isso? Eu tenho que pôr um anúncio de 30 segundos, só que eu vou pôr quando a gente pôr pro jogo, né? Tem que ter timing também, né? É isso. Isso, não é. Tá certo o nome agora. Crimson. Crimson. O que não tá certo é outra coisa. Já sei daqui. Deixa eu só perguntar uma coisa que não ficou clara. Oi. A gente tem três pontos de skill no total e escolhe no que vai gastar, certo? Três por nível. Por nível. Ah. É verdade. Eu subi dois. Ah. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Imagem. BG jogo. E quem que vai ser o primeiro vai ser o... Cadê? O TK. TK. O par pro nível 3. Ah, foi o TK que anotou na ficha. Gigante. Se eu for, TK? Só quero saber isso. É pra não esquecer. Entendeu? É esse aqui. Agora sim. Ué. Ah, que médio. Como é que tá dando um pau aqui que eu não sei porquê. É. Que que você... Vai falando pra mim o que que você colocou. De... De... De skill. Você comprou fora o teleporte. Na verdade o teleporte eu vou guardar ainda pontos pra ele. Eu comprei skills das normalzinhas. Pelo que eu li ali no... No coiso. Eu recebo seis pontos então de up. E mais dois pontos que é pra gastar em habilidade psíquica. Já que eu sou aventureiro meio... Ah... Psionico. Pelo menos foi o que eu entendi. Meu inglês é uma bosta. Se tiver errado me avisa. Eu acho que tá certo. E dos pontos eu até deixei ali embaixo. Tipo eu gastei... Ah... Dos seis. Dois foi em excerpt. Excerpt. Não sei pronunciar essa porra. Ah... Treze em shot. Shoot. Pra aumentar pra dois. E um em sneak. Caraca. Aumentou coisa pra cacete. Atributo você chegou a aumentar? Não. Atributo não. Tá. Não mexi em atributo. E guardei os dois pontos que é pra habilidade psíquica. Pra mim somar com os próximos pra... Oh, mas é dois por nível, né? É quatro então. São três por nível, né? Tem um limite de quanto você pode ter de skill. Mas acho que tá tudo aqui. Não, não. Sim. Mas eu tô falando dos pontos que eu ganho por ser psíônico. Eu acho que é dois por nível. Eu... Ou é... Eu... É. Eu não lembro agora de cabeça. Eu sei porque por você ser paixa, o psíônico você ganha menos do que psíônico, se não me engano. Ganho pontos extras por ser psíônico. É, eu sei que psíônico ganha bem mais. Eu só não sei... Me lembrando que vocês não precisam... Esses pontos vocês não precisam gastar mais. Pronto. Agora tá tudo certo. Estou satisfeito. É... Caraca. Dois anúncios. Ok. Vai ter um anúncio no começo e no final. Acho que eu tenho que limitar isso aí. Vai ter, vai ter. Eu coloco os anúncios, tá, gente? Eu não sei por que vocês estão pegando isso, mas... Sei lá. Obrigado. Sinceramente, eu não sei por que. Tem tanta coisa mais divertida. E é caro pra caramba o anúncio ainda. Enfim, vamos lá. Vamos de TK. TK. Você... Vamos passar pro segundo nível, né? Que vocês não jogaram HP pra nada. Como é que funciona aqui? Você tem nenhum bônus de constituição, mas você é partial warrior. Então você vai jogar um D6 mais dois pra cada nível. A gente vai começar pelo segundo. Então você vai jogar dois D6 mais quatro. E você aumenta o seu HP se você tira mais do que você já tem. Se você tira a mesma coisa ou menos... Isso vale pra todo mundo. Todo mundo ganha um de HP e guerreiro ganha três, né? Porque você sempre soma dois. Pedro os 92. Pedroso os 92. Você é muito bem-vindo. Então é isso aí. Dois D6. Opa. Dez. Seu HP foi... Cadê? Dobrou? Não, ele vira 10. Ele não soma. Ah, tá. É. Dobrou. E agora você joga três D6 mais seis. Três D6 mais seis? É, que é pro terceiro nível. O seu objetivo aqui é tentar tirar mais que 10. Pra ver se você aumenta o seu HP. Eu gostei dessa maneira de HP do Sair Fault Number. Doze. Seu HP final é doze. Fim. Beleza. É. Tipo, os pontos de skill que você não gastar, é só deixar... Tem um lugar pra colocar. Unspent skill points. Lá embaixo. Enfim, no final das skills. É só clicar no modo editável. Obviamente. E é isso aí. Owen Eldridge. Conhecido como Lowe's. Um peasant. 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 Você também não tem bônus de constituição. Você é um expert. Então você joga pro segundo nível. Tinha três pontos de vida. Você tá mandando por aí com três pontos de vida. É isso que eu tô lendo aqui. Meu Deus. Então vamos jogar o seu segundo nível aqui. Por sorte, ninguém... Tiveram combate, de verdade. No combate que teve foi o TK. Esfregando o chão. Com a cara da pessoa. Pode jogar quando você quiser. É, tá. Voltando aqui. Aí eu rolo... Perdão. Você pode repetir só uma vez? É... Pode te ajudar? O que você quer? Não, é só repetir mesmo o dado. 2D6. É o 2D6. Beleza. Então tá. E aí soma mais... Soma nada. Soma sua esperança. É bom, é verdade. Soma sua esperança. É 2D6, mas a constituição... Ah, entendi. Então assim... Do segundo nível, seu HP foi de 3 pra 8. Né? Você tirou mais do que o seu tinha. Agora você vai jogar 3D6. Tá? Tirar mais que 8. Beleza. 10. 10. Tá. Tá dentro. Assim, um tiro de rifle mata todo mundo por enquanto. Então eu tô bem feliz. É... Max é guerreiro. Não, vamos pro Sam primeiro. Sam, joga 2D6 pra gente ver o segundo nível. Deixa eu ver quantos ele tem de HP. Poderosos 4. 4! Não mudou? Nada. Vai pra 5. Vai pra 5, porque eu tenho 1 de constituição. Ah não, vai pra 2 então. Você sempre ganha 1 de HP. Então, sempre aumenta... Ah não, desculpa. Calma aí. Não. Tudo errado. Volta 4. Você joga 2D6 mais 1 em cada dado de constituição. Então você tirou 6. Foi pra 6. É, foi a mesma coisa, mas... O caminho pra chegar na mesma coisa, mas você tá com 6 no segundo nível. Tá bem. Agora você joga 3D6 mais 3. Caraca, que psionico gordinho. Caceta. Vamos lá, ajuda. 3D6 mais 3. Rapaz. 9. Todo mundo bem. Agora a gente tem nosso tio aqui. Max. Max, a responsa. Tá bem, tá bem, tá bem. Caraca, bom pra caramba. Cara, tinha um jogador no quarto nível, na última campanha que eu tava narrando, ele tava com 5 de HP. E ele tinha mais 1. Isso, mano. O cara começou com 2? Ele começou com 2. Ele tirou 1, quase... Tipo, 1, 2. 1, 2, 2. Galera, quem jogou aí... Calma aí, já jogou errado. Mas, enfim. Mas tudo bem. Soma 2 em cada dado. Então você começou com 11. Foi pra 11. Subiu. Caraca, você tinha 8, meu irmão? Tinha. Você tirou o máximo. Então você foi pra 11, e agora joga 3d6, mais 6. Pera, pera aí. Oi? Não, pera. Não soma. Você tem mais 1 em cada dado, mano? Deu 7, vai pra 9. Você tem 1? Não tem 1, você tem 2 em cada dado. Eu tenho 0 de constituição. Não, mas você tem 2 pra ser guerreiro, Xarope. E o bônus vai pra cada dado, entendeu? Tá ótimo. Então é 11. Então agora 3d6, mais 3. 3d6, mais 6, isso. Mais 6, mais 6. É 1, é 2 pra cada dado. Você consegue. Eu acho que tem que ser um numerão, hein? Eita, ó, porra. Caraca. 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 Mais 6? É isso mesmo? É, é o... Cara, a constituição aqui faz a diferença. Cara, esse aqui tá... Não, é legal porque tá mantendo o padrão, tá ligado? Tá ótimo. Ok. Meu amigo. Eu entrei no quarto do tamanho e saí de outro. Sim. Meu cara virou uma casa, tá ligado? Cacetada de agulha. Ok. Acho que é isso. Caraca. O meu bônus de combate vai pra mais 3? É, no seu caso sim. O TK acho que aumentou mais 1 também. Mas ele não vai... Quer dizer, né? Enfim. Eu acho que aumentou o bônus de ataque dele. Mas ele não aumenta igual de guerreiro. Aí eu mudei chute e perform de 0 pra 1. E punch... E... Teve outra que eu mudei de menos 1 pra 0 também. Boa. Alguém que tá usando esteroides. Aí cantaram... Cantaram a fita aqui no chat. Eu bufei meus psionicos tudo. E ainda tem um pontinho sobrando. É, depois eu vejo. Eu não me importo. Eu gosto de ser surpreendido. Porque se eu... Ah, pode roubar então? Pode, velho. Se você se divertir roubando... Não, é... Não é problema. Nossa. Nossa. A diferença é que se você rouba e é pego, você passa vergonha. Se eu roubo... Ninguém sabe. Nunca. É. Nunca. Não, não. Eu terei uma regra aqui. É pra história. É pelo plot. É. É pelo BG. É. Entendeu? Então... Pode roubar, Luigi. Não tem problema. Não, não. Não deixe de mim. Aqui. É... É sci-fi. É asteroides. Marco de Zila. Vamos jogar, vai, gente. Senão... Eu me engano. Pug. Quanto de munição que eu tenho do rifle? É, a munição é normal. Dentro da nave você tem... Você fala um número. Eu não sei. É por isso que eu tô pedindo não sei qual que é a munição normal. Ah, é... É... Célula de... Célula tipo A. Tem dois tipos, tá ligado? Célula tipo... Acho que é de B e A. Mas é o mais normal. Você não precisa anotar aí agora. Não é vital agora. Mas depois eu vejo certinho. Mas você tem. Você tem disponível à vontade. Porque tem um armory na nave de vocês. É tipo... Tem um carrefour na nave de vocês. Só que vocês não pagam pra pegar arma e utensílios, tá ligado? Célula. E esse mais skill das armas eu deixo marcado quando? Só quando você... Tem um talento que você adiciona seu skill no dano. Aí você marca isso. Ok. Que é bem bom na verdade. Então tá certinho. Beleza. Não vai ter anúncios. Não vai ter anúncios. Não vai ter vantagem. Seguinte. Oi. Quer perguntar alguma coisa? Não. Então tá. Gente, eu quero começar. Eu sei que eu mandei pra vocês semana passada. Mas, sei lá, eu acho que vocês não pensaram muito na coreografia? E no tema? Eu acho que tá respondido. Que bom. A verdade. Então vocês vão ter que improvisar, gente. Não tem nenhum problema. De improviso é mais gostoso, entendeu? Não, não, não. Deixa eu ter. Essa semana sai com o Kostak. Fica isso, que isso. Max, você lembra o tema? Nossa, cara. O Sanjef falou o tema aqui no chat, velho. Não torne o espaço mais frio. Baixo legal. Sanjef. Muito bom, cara. Que chat, velho. Meu Deus. Melhor chat do braço. Melhor chat. Melhor chat. Melhor chat do braço. Melhor chat do braço. Então, quem quer começar... Antes que eu escolha alguém, né, no caso. Eu só faço malabarismo, brother. Não, é isso aí. Quem quer começar narrando... Eu vou dar o contexto óbvio, mas quem quer começar. E aí quem começa passa pro próximo, né? É só uma cena. Então, beleza. Bem, o tema é esse. O que vai sair desse tema. Vai começar com o Max. Pra quem não sabe, a gente vai fazer muitas vezes isso, né? Pelo menos uma vez em cada sessão. Onde a gente vai brincar de fósforo. A história do fósforo. Vocês já viram falar disso? Já falei disso aqui? Não. Era pra contar a história de terror e acampamento. Existia uma época que não tinha celular e muito menos internet. Então, a gente fazia algumas coisas do tipo. Mas, você pegava uma caixa de fósforo. Você acende um fósforo. E começa a contar uma história. Até o fósforo... Até se aguentar. Quando você... Ai, faz assim. Você passa a caixa de fósforo. E a pessoa continua a história. Do mesmo jeito. E vai indo, né? E é massa. Porque tem o negócio do susto. Da dor. Tem a parada de... Tipo, a luz fica só na pessoa que tá falando. Então, tem vários contextos aí. Mas, é mais ou menos isso, né? A gente não tem um timeline, nem precisa. Mas, você, Max. Vai começar a apresentação. Eu devia... Se eu fosse legal, eu deveria ter começado sempre com a Gabs. Porque ela assiste e consome bastante desse tipo de mídia. E ela tem uma noção de dança. Talvez o estáculo também seria uma boa opção. Mas, não. Não fiz isso. Mas, eu confio no Max. Nesse ponto, não é nem piada. Acho que o Gash tem um V artístico muito forte aí. E o que acontece é o seguinte. Caramba, quem que tá tendo... Tá tendo mudança onde, hein? Tem coisas sendo batidas ali. Tem revolução russa. Tá acontecendo aí? É isso? Tá com chinelo no cara, não? A história do fósforo é uma boa ideia para aquecer o espaço. Eu amo o Peller, velho. O Peller é o cara com as piores piadas. Ele me lembra muito... Ele é meu animal digital. É isso. Dá pra tu. Então, o que aconteceu foi... O Jha... O Jha... O Jha, ele... Ah, ele é brother de vocês, né? Pode escrever. Ele pediu pra vocês... Assim... Não vai contar no currículo de vocês. Não que vocês soubessem que alguma coisa eu tava contando. Mas, ele pediu pra vocês fazerem uma apresentação... Pros hadjins que vocês salvaram da nave. Eles estão... Isso foi no meio do tempo, né? Foi... Tipo, vocês tiveram tempo pra treinar, fazer ensaios e tal. Ele não falou muito da missão com vocês. Mas, ele passou... Ele entrevistou todos os hadjins. Então, possivelmente foi isso que... Tipo, ele ficou sem tempo, tá ligado? Ele passou umas quatro horas com cada um, todo dia, assim, sabe? Falando... Não foi... Não foi... Interrogatório. Foi, tipo, vamos sentar, vamos tomar um chá. Me fala de você. E aí, ele mesmo falou que vocês vão... Tipo, ele vai falar. Ele vai explicar o que aconteceu depois, né? Mas, ele pediu. Ah, enquanto eu faço isso, faço ensaio. Vamos... Contem a história de vocês. Vamos testar Christmas Stars. Com o primeiro público. E... Enfim. E surgiu... Esse... Esse... Esse tema. Então, como começa essa apresentação? Como... Onde... Onde... Como é que você imagina que é a apresentação no sentido de layout? Onde vocês estão? Como é que estão os caras vendo vocês? Lembra que é um monte de gente com traços de morcego, assim. Um monte de furry. A gente sabe. É verdade essa. Gash, você tá... Tá bem expressivo, mas eu prefiro ouvir sua voz, tá? Eu acho mais interessante. Perdoa. Eu acho que a gente tá num dos espaços de carga da nave, da Crimson Star. Mas a gente... Esse negócio de carga, ele tem projetores... É uma tecnologia, assim, que tal... Uma coisa que eu pensei aqui, tipo... Pra interagir com as roupas, aquela coisa do som na roupa. De ser uma espécie de holograma com realidade aumentada, saca? Do tipo, você consegue imprimir relevo no holograma. Você consegue fazer um palco com alturas diferentes. Então, acho que ela tem esse holograma, né? E começa com luzes, no estilo bem... Bem neon, bem retrô, assim. E eu acho que a gente tá usando roupas bem coloridas, assim. Bem brilhantes mesmo. Aquela roupa parece que tem glitter nela inteira, assim. Parece a roupa do Vitas, quase. Só que... Nossa, é um moletom. Ok. E aí, essas luzes estão projetando o palco. Então, o palco vai começando a se iluminar de baixo pra cima, né? Da frente pra trás. E vai mostrando todo mundo... Colocado como se fosse um losango. Então, tô eu na frente, no nível mais baixo. O TK e o Sam, no mesmo andar, um pouco atrás e acima, né? Eles estão no mesmo andar, os dois, mas estão acima de mim e atrás. E lá no topinho, no fundo, tá o Loz. Então, a plataforma vai mudando de cor. Ele vai vendo só os contornos das plataformas. Uma coisa meio psicodélica, assim. E ela começa com acordes simples e tristes, de uma espécie de violão. E um vocal triste, daquele... Enquanto as plataformas vão começando a se aproximar pra performance do grupo. E aí passa pra outra. Leva. Vai. Beleza. Você escolhe, você escolhe quem. Ah, é? Tá. Então, leva, leva... É, pior que eu tenho que começar com... É, eu acho que sempre tem que começar com você, porque você é tipo o líder, tá ligado? Você é o lead, coisa. Então, TK! Nesse show aí, como é que é a continuação dessa apresentação? Eu acredito que daí as plataformas, além de mudarem de cor, Elas também alteram o tamanho. Então, conforme for cantando, tipo, elas vão subindo, por exemplo... O que é que tá do meu lado mesmo? O Sam. O Sam. Tá. Tipo, conforme for cantando, dependendo da parte da música que é, dá uma... Ainda continua uma parte sonora, ou tipo, a batida fica um pouco mais forte, porque vai mudando, sabe? Tipo, a gente vai subindo e descendo um pouco. E numa determinada parte a gente meio que troca de plataforma só pra dar um movimento maior, tipo, pra não ficar... Tipo, tô só parado cantando, já que essa música seria ao redor das plataformas. Show. Gostei. E é isso? É. Quem que é o próximo? É. O Sam. Manda aí, Sam. Cara, eu acho que o Sam, ele começa a cantar, né? Enquanto ele vai se afastando do grupo. Aí, essas plataformas, elas começam a flutuar ali perto dele. Ele começa... Ele sobe na plataforma e vai caminhando por ela. E sobe em outra plataforma que faz uma escada, sabe? Ela vai fazer uma escada, assim, no ar. Vai rodeando o palco, assim. Aí chega um ponto que as plataformas, elas estão todas, né? No mesmo plano, assim, em cima do palco. Ele começa a fazer umas... Ele para de cantar, passa pra alguém. Imagino que seja o Loz, né? Que o Loz vai começar a mandar... Enquanto... A música, imagino que agora ela dá umas vidas, dá um drop, alguma coisa assim. Enquanto o Loz vai fazer a... Começar a cantar, tal. Ele começa a fazer uns piruetas aí. Por cima do palco, assim. Beleza. Pela plataforma. Tipo, você usa a sua movimentação pra distrair o público. Pra, tipo, eles verem exatamente o que vocês... Eles querem... Massa. Isso, é. Tipo, o Olofó tá focando só em mim ali, enquanto eles têm tempo de se organizar pra... Pra fazer outra coisa. Curti, curti, curti. É... E mais só isso? Acabou? Acho que... Por enquanto, só isso. Ok. Eu achei bem impressionante. Bem, Loz, agora com você. Acho que enquanto tá enrolando todo esse desenvolvimento dessa coreografia, também imagino o ambiente meio interativo, sabe? O ambiente que os ragins estão assistindo, ele se transforma como parte dessa projeção holográfica, ele muda algumas coisas. Então, ele tá tudo como se fosse um universo com algumas estrelas bem espalhadas flutuando em torno dos ragins, com as mãos dançando. E talvez alguma coisa térmica, sabe? A temperatura do ambiente se tá um pouco gelada. E conforme a gente vai cantando, performando, vai subindo um pouquinho. Aí chega esse momento que o Sam fica fazendo as proletas, chega o Loz ali, emenda umas riminhas que estão ali, crescendo lá pro drop, pra gente chegar no refrão de tudo isso. Ele talvez fique, por um momento, numa plataforma mais central. E em torno dele, conforme vai mandando as rimas, começam a surgir alguns hologramas de alguns planetas, galáctias, que vão ficando cada vez mais próximos dele e do pessoal. Como se estivesse se convergindo pra um Big Bang, sabe? Porra! Chegando aquele momento do Big Bang, assim, e junto com isso, a temperatura do espaço começa daqui a subir de dia pra uma temperatura mais agradável. Vai saindo daquele fio mais agradável. E aí vem a construção até o Pei, pra entrar o refrão aí. Caraca, curti pacas, velho. Foi tipo, basicamente todos os sentidos, assim. Basicamente todos os sentidos. Teve coisa com cheiro, será? Você acha? Não sei, né? Não sei. Acho que não. Focar mais na questão da temperatura, né? Tá banho com fio. Vocês estão começando agora, né? Vamos lá. Começando agora, começando agora. Ok. Acho que esse aqui é possível. É possível vocês conseguirem fazer isso. Ok. A gente vai fazer testes. Agora. Eita. Porque esse jogo é jogo de RPG. Vocês não vão ficar descrevendo as coisas. E... Ah, se tiver uma ideia maravilhosa, eu invento o que vocês passaram, né? Essa história aí, papo, e dormir pra caralho. Aqui. Montei aqui um esqueminha pra gente... Pra eu saber os níveis que vocês vão mandar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu quero saber, começando do Max, né? Que foi que começou essa coreografia. Qual mensagem você quis passar, né? Todos vocês vão fazer um teste de perform. Mas, dependendo do sucesso, enfim, da skill que vocês escolherem, pode ser que seja mais fácil ou mais difícil. A dificuldade padrão, nesse caso, vai ser 8 em vez de 7. Então, você tem que tentar tirar 8 ou mais por enquanto. O Max, no caso, dependendo do que você quiser descrever, passar pra eles, pode ser outra skill, assim. Mas, padrão é performance. O que você vai fazer? Não, beleza. Eu tô... O foco ali da minha performance é o vocal pra criar aquele clima meio introspectivo, sabe? Jogar as pessoas, fazer elas sentirem coisas dentro delas com a voz. E jogar elas pra aquele estado em que elas estão prontas pra aceitar o amor. O universal. Então, manda um perform e tenta fazer um 8. O azul é sucesso, o verde é... Tipo, vocês precisam no total de dois sucessos, mas se vocês conseguirem mais, vão surgir efeitos extras e vice-versa. Então, manda aí, tenta conseguir um 8. Checa o perform. No caso, com carisma. Óbvio, não é que você usou? Little 8, little 8. Sentiram coisas dentro delas. Ah, eu esqueci de jogar. Eu esqueci de jogar o calismo aqui. Olha que difícil. É um botão, gente. Então não... Tu colocou já lá. E o Staco tá dormindo já. Oh yeah, baby. Oh yeah. Você conseguiu com uma margem de sucesso boa. Então, um sucesso... Você automaticamente dá mais um pro próximo, que foi o TK. TK, como que você tá expressando a sua parte e qual que é o seu objetivo, né? O que que você quer? E se você acha que tem uma skill que condiz mais que performance? Então, por essa música, eu provavelmente não vou cantar muito. Vai ser mais na parte da coreografia. Eu não sei se vocês lembram de Black Slam. Black Slam. Sim. Que eu passei. Tipo, uma coisa mais assim. Eu vou tentar puxar a parte mais triste, digamos assim, ainda da música pra coreografia. E, né, era isso. Não sei se... Porque você... Eu acho que teria que ser performance. Não tem outra coisa pra usar. Aliás... É, nesse caso, seria mais com destreza, né? Você é mod aqui, né, Levy? É. Manda os clipes das referências que você tem no chat. Eu acho que é massa a galera conhecer, tipo, as músicas que a gente tá se baseando. É gay pop, gente. Vocês vão ter que gostar. Não precisa gostar. Mentira. Pode odiar. Não tem problema. Você sabe só quem não é DM, Pug? Sou só eu que não tenho uma espadinha legal no nome. Entendi. Eu também não tenho, Paulo. Também não tenho. Mas não precisa, cara. Você se foda. Eu quero a minha espadinha. Ô, louco. O Eustáquio representa o quê? T-Quest e a Gabs representa. É. Exatamente. Né? Empoderamento feminino. Eu vou mandar duas versões. Beleza. Pode mandar à vontade. Uma é a versão oficial deles, mesmo, dançando. E a outra é uma versão muito foda, que foi feita com um grupo de dança. Antes, tipo, de sair todas as coisas da música, que também ficou muito bonita. Massa. Ficou muito legal. Massa. E eu vou rolar agora, performance com destreza? Performance com destreza, sim. Nossa, deixa eu até anotar isso aqui pra eu subir pra galera do YouTube depois. Destreza. Modificador. Não rolou? Oi? Nossa, eu esqueci disso. Foi. Caraca, velho. E eu esqueci. Você disse, acho que nem somou um, né? Deixa eu somar. Não, não. Eu não coloquei um. Eu não coloquei um. Eu fiz 11. Caralho. Ok. Caralho, pai. Tá. Estouramos o show, pai. É, tem dois pra cagar ainda. Calma aí. É, Sam, você... Até agora é performance com destreza. Mas, enfim, só descrição. O que você quer passar, né? Eu quero passar... Ah, meu. Só quero fazer uns malabarismos muito loucos. É isso aí. Então é performance com destreza. Inspirar as pessoas com o malabarismo. Cara, literalmente isso. É. É literalmente isso. Vai ter uma... Vai ser... Essa performance vai ser extremamente importante pro resto desse episódio aqui. Caralho. Pai. É. Por favor. Ah, e Sam. Uh. Ok. Você tinha mais um. Era oito. Ainda é um sucesso. Porém, a Paula deu vantagem pra você. Então, além de tudo... Ah, não soube os modificadores. Tinha modificador? Tinha, mas era mais um. Sim. Você ganhou alguma coisa. Algo muito foda aconteceu. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você acha que faça sentido, aconteceu. Tá ligado? Durante a apresentação, assim. Nesse caso, pode até ser pro grupo, no geral. Sei lá. Eu acho que, tipo... Eu vou pulando de um... Uma plataforma pra outra. Quando eu pouso na do meio, pra meio que... Terminar o meu número. Tipo, todas as plataformas começam a piscar, assim... Em várias cores diferentes. Tipo, arco-íris. Bem psicodélico. Bem louco, assim. Entendi. Era uma parada... Ok. Era uma parada que não tava prevista. E deu certo. Massa. Talvez isso seja uma coisa que eu tenha treinado. Nunca tinha chegado no timing certo. E dessa vez... Pá! Cheguei exatamente no tempo. Beleza. É. Ficou claro... Não é que o Sam foi melhor que todos. Mas ele... Ele tava... Muito... Tipo, no zone. Tá ligado? Vocês viram que ele... É, ele entrou, assim. Ele entrou no negócio, assim. Provavelmente, seu treinamento psionico... Suas meditações... Tipo, facilita pra você... Chegar. Eustáculo... Cara, você... Não importa o que você... Você pode tirar o pior número possível. Você não consegue estragar o que foi feito. Porém... Se você tiver um sucesso... Agora você tá com um bônus de 2 no total. Por causa que... Beleza. Por causa desse vantagem... Que o Sam te deu. Mas se você tirar 10 ou mais... Você marca o último verdinho lá. E... E acontece coisas boas. Obviamente. Mas... Depende do que você quer fazer. Do que você quer passar. Porque você finalizou. Então... O final é bem importante, assim. Cara, eu tava... Tá ligado. Tá ligado. Então foi desenvolvendo a... A coreografia. A música. Começou tudo naquele... Aquilo mais melancólico. Mais lento, né? Como... O Max descreveu. E tudo tá num certo crescendo. Tá subindo a temperatura no ambiente. Tá surgindo mais estrelas holográficas. Com... Esse momento. Esse trechinho do rap. Com os versos que o... Loz manda. A ideia dele seria... Preparar o público... Pra transição desse momento... Mais... É frio. Mais introspectivo. Crescendo. Tá... Tá, né? Tá fazendo a ponte... Entre esse pedaço... E a explosão que seria... A parte do reforma. A parte mais animada da música. Que a gente vai... Tá. 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 Então é isso. Fazer a ponte perfeita. Entre uma parte e a outra. Beleza. Eu acho que... Enfim... Ainda tá... É... Bom... Isso aí de performa e... Pode ser carisma ou destreja. Eu deixo você escolher. Nesse caso... Ah, não. É tipo... Eu imagino realmente só na fala. Ele tá querendo o verso. Tipo... Tá realmente... É, então é um carisma. É carisma, então. Beleza. Tá. É um indicador mais dois por conta dos sucessos. Isso. Tá bom. Com mais dois deu seis. É, amor. Ok. O que ia acontecer... O que ia acontecer... É... Eu acho que LoLs... No meio da canção... Tipo... O público não percebeu. Porque tá todo mundo distraído. O show foi muito bom. Você não mandou mal. Mas você sabe, tá ligado? Você sabe que você lembrou daquele momento... Que você travou. E tipo... Ninguém percebeu. Talvez os outros membros... Se eles quiserem ter percebido... Eles escolhem isso. Mas você deu aquele... Sabe? Aquele... Aquele... Só quem estuda música... E percebe que o cara errou, assim. Sabe? Mas a galera tá... Uau... Eu posso... Pra completar essa... Eu posso ter... Em algum momento... Tem a plateia. E o público não tem? Tem. Eu posso ter visto ali na plateia... Sem querer a pessoa que eu tirei? Sem querer? Pode. Os lomos... Tipo, eu dei uma travadinha. Isso. Perfeito. Nossa, show. Show de bola. Show de bola. O que ia acontecer se tivesse pegado o outro verdinho? É porque vocês não apresentaram pra um público. Então, teoricamente, não teria como ganhar fama. Mas se vocês tivessem conseguido, eles iam ficar tão impressionados que tipo, eles iam mandar mensagens pra quem pudesse. Tipo, eles iam fazer bagunça. E ia dar... Ia gerar um ponto de fama. Mas, de qualquer forma, vocês tiveram sucesso. Então, todos vocês, quando vocês forem... Eu vou esquecer disso. Completamente. E aí, de propósito, eu não anoto esses bônus. É de vocês, se vocês se virem. Mas vocês têm mais um... Sei lá. Até vocês matarem um deles. Contra todas as agências, eles têm um bônus de mais um pra qualquer teste social. Positivo. Se vocês tentarem intimidar, é normal. Mas ele vai ficar tipo, o quê? Mas... Você é meu herói. Mas, enfim. Eles estão, tipo... Vocês ganharam... Muitos fãs. Muitos fãs. Tipo, 38 fãs, tá ligado? Nossa senhora. Caralho, pra você decepcionar e falar... Você deixou o universo mais frio, cara. Né? Não, não. Tá bom. Mas é isso. É isso. Isso é uma das consequências, óbvio, né? Nas outras, vocês não precisam saber. Mas foi... Vocês mandaram bem, cara. O show foi... Espetacular. Foi a primeira vez que vocês... Tinha apresentado isso. E... Tipo, quando acaba assim, né? Começa a baixar a temperatura e depois aumenta. Aí vocês ficam parados. Acho que todos vocês têm um nível de nervosismo. Que é, tipo, a primeira vez. E eles ficam em silêncio. Sabe? Tipo, rola um silêncio. Tem uma galera da nave assistindo. Não tem só os 30, né? Tem mais uns 20. Os caras com umas pranchetas virtual. O Jad, braço cruzado. Do lado daquela mina toda de vermelho. E unhas vermelhas e tudo vermelho. E o robôzinho girando, assim. Aí fica aquele silêncio, assim. Até passam. Um matinho, assim, no meio do nada. Mas, de repente, os Jadinhos todos... Tipo, alguns fazem barulhos estranhos, assim. Mas a maioria é normal, assim. Tipo, eles... Eles estão, tipo... Alguns levantam e ficam... Sensacional! Nossa! E eles estavam muito na bad, assim, sabe? Conforme foi passando os dias, eles foram melhorando. Porque tinha comida. Ninguém estava querendo escravizá-los. Isso ajuda a você ficar mais feliz. Mas... Enfim, eles foram melhorando. E... E isso foi, tipo, a cereja do bolo. Tipo, eles... Eles se abraçam. A gente está vivo, sabe? Eles ficam vendo o ponto positivo das coisas. E alguns... Tipo, você vê que alguns vão se aproximando de vocês. Mas aí, tipo... Outros caras... Não, não. Eles estão cansados. E aí, eles ficam só entre eles, tipo... Olhando de longe. Tipo, caralho, que foda. E aí, vem uns... Vem uns... Não soldados, mas... Tipo, staff, né? E eles vão coordenando. Os caras... Não, não. Pode vir aqui. A gente vai ter um jantar pra todos. Depois, eles vêm e falam com vocês. E... E eles, tipo... É... Passa lá pra gente conversar. É, eu quero ser seu amigo. Ah, assina meu peito. Enfim, começou, né? É... Eles falam nossa língua agora? Eles... Sim. É... Tem... Tem... Equipamento de tradução, sabe? Tipo, eles só não tinham. É caro, mas... Aparentemente, aqui... Vão gastar. Vocês têm que ir ao show logo. Porque as contas têm que ser pagas. Quem faz o dinheiro é vocês. O negócio vai reafreitar o momento. Porque é 3 milhões por mês aqui. Uau. É. É 3 mila. E com essa galera aqui, vai ficar um pouquinho mais caro. Mas, enfim. É... E aí, a gente corta essa cena. Né? Essa foi, tipo, a abertura do episódio. É... A gente pode voltar pra esse flashback, se vocês quiserem fazer essa conversa. Mas eu imagino que foi um negócio bem PR, tá ligado? Tipo, ah, olá, olá, olá. Tipo, já deu algumas... Algumas coordenadas. Ó, falem assim. Falem daquele jeito. Nada, tipo, absurdo, assim. Tipo, ajam normalmente, mas... Não... Não façam certas coisas, né? Tipo, nada... Tipo, não chute ninguém. Não atire ninguém. É... Tipo, ele olha pras pessoas. Porque ele sabe que isso é viável. É possível. E os radins... Cara, em sete dias, assim, eles ficaram... Tipo, tem esteroide na comida. Porque os bichão... Tão saudável. Tipo, muito mais do que se esperava. Dava pra ver que eles estavam com muita fome. Eles devem ter viajado... Tipo, economizando comida. Eles ganharam muita massa. Tipo, eles fazem exercício. Tipo, eles são bem... Eles parecem militares, sabe? No regime diário deles, assim. Até no jeito de falar. No jeito de se comportar. Como se fosse... Tipo, quando vocês vão fazer o negócio, parece um... Um... Um grupo de militares... Tipo, bar de militar, saca? Aquelas coisas assim? Tipo, bar de militar. Tipo, isso, assim. O que foi, Guedes? Que você tá tentando falar sem som? Um dia eu vou entender que eu tô sem som. Meu Deus, o que a gente foi fazer? Esses caras tão parrudos. Meu Deus. É, então... Nós não temos um exército particular. Todos... É, melhor. Ainda bem que eles gostaram do show. Se vocês tivessem gostado do show, vai ser... Vamos matar esses caras e pegar barco? É, vamos. Enfim. Mas... O jogo vai começar mesmo. Aí vocês pensam aí, se vocês querem voltar a fazer esse flashback, né? Essas coisas... Vai ser o dia depois disso tudo. Obviamente, vocês estão mortos. Vocês treinaram uma semana. Fizeram show. É mais... É... Tipo, vocês treinaram uma semana. Foi extremamente cansativo. Durante, sei lá... Os 20 minutos de pré-preparo, pós-preparo. Foi pior, sabe? Tipo, adrenalina nil. Vocês nunca fizeram isso de verdade. E nem foi pra um público real. Então, foi desgastante, físico e mentalmente. Vocês descansaram bem. Alguns tomaram café pra dormir. Quer dizer, um café... Café gostoso. É... O robozinho... Ele não ficou perto de vocês, porque ele acaba distraindo. Porque ele fala muitas coisas. E vocês dormiram, né? Dormiram, normal. E a gente vai acordar... É... Né? Pra... Vendo a face de Sam. Tipo, começando a despertar, eu quero saber como é o quarto de Sam. Agora, que dá mais tempo, né? Se tem algum detalhe diferente. Da última vez você descreveu. E qual que é a rotina do Sam, até ele ir pra meditação dele enquanto ele se pinta.